E o meio campo, Matheus Pereira, o craque aí do Cruzeiro, provocou bastante aos jogadores do Juventude que não gostaram e foram pra cima do jogador. Veja aí. Teve um lance no fim do jogo envolvendo o Matheus Pereira, que o Premier recupera e mostra pra você. O Matheus Pereira, olha só, ele faz um gesto pedindo silêncio, fazendo uma provocação ao banco de reservas do Juventude. E depois teve a substituição no Matheus Pereira, ele vai caminhando pela lateral do campo. E quando ele passa perto do banco, olha só, os jogadores do Juventude vão lá tirar satisfação. Olha o Kaique, o primeiro que vai ali peitar o Matheus Pereira. O quarto árbitro já tava ligado, Gustavo Bauman foi ali pra separar. O Jair Ventura também foi ali pra tirar os jogadores. Depois do Kaique, outros jogadores do Juventude foram lá conversar com o Matheus Pereira, que depois é retirado os integrantes da comissão técnica do Cruzeiro. Fala, Giovana. Já tô aqui com o Dineno, fez esse segundo gol pelo Cruzeiro, retornando depois de uma recuperação de lesão, mais três meses de fora. O que que passou na sua cabeça, cara, na hora que você conseguiu fazer o gol, voltando ao Cruzeiro?